E aí galera, tudo bem com vocês? Só atualizando como é que estão as coisas. Enfim, eu acho que vocês já viram no meu Instagram, eu defini o mestrado recentemente, então esses últimos... recentemente ontem, dia 21 de julho de 2015. Então, esses últimos dias, esse mês de julho foi bem corrido pra mim, então eu tive que parar todas as minhas leituras pra focar 100% nisso. Então eu tive que... eu tive que parar as leituras. Então eu tô retomando todas as leituras agora e na medida que eu vou acabando as leituras, eu vou fazendo também as resenhas dos livros que eu li. E também já tem algumas resenhas já até gravadas, eu só preciso editá-las e postar pra vocês. Eu tô lendo os livros que eu tô lendo, eu vou tô... que eu tive que parar as leituras, né? Tô lendo esse aqui, Eu Creio Destruído, Christian Grau, que é falando sobre a inteligência, ou como é que os intelectuais se envolveram no nazismo, que é um lançamento da editora Zahá. Tô terminando ele também. Tô terminando esse outro livro aqui, que é Deus, o nome. Ele recebeu em parceria com o autor Fabrício Viana, ele trata sobre homossexualismo e religião. Ele tá sendo bem interessante, depois eu falo mais de vocês, falo mais sobre este livro. E também tô já no finalzinho desse aqui que eu tô adorando, que é um pós-apocalíptico interessantíssimo, que é o Estação 11, de Emily St. John Mandel. Incrível, incrível esse livro, um lançamento da editora intrínseca. E o outro livro que eu tô lendo também, que eu tive que parar pra vocês verem, né? Com a leitura que eu parei, é o outro livro, é o Amor do Fantasma, da Ian Gassman-Schuss. Esquei esse nome, enfim. É um lançamento da Darkside Books. E muito bom esse livro, gente, muito bom. Depois eu vou falar mais sobre este livro num videozinho especial pra ele. E eu comecei a ler também, que eu tava louco pra ler esse livro, comprei recentemente, que é A Quinta Onda, The Fifth Wave. Que aqui no Brasil já tem A Quinta Onda, acho que foi a editora Fundamento, lançaram pela Fundamento. Eu comprei por causa que também vai lançar o filme agora em janeiro, início de janeiro já lança o filme. E a premissa desse livro é incrível. Eu adoro livros pós-apocalípticos, que é sobre... Esse livro aqui aborda sobre uma invasão alienígena, só que ele vem em forma de ondas. E a cada onda ele vai acabando mais e mais com a população. E esse livro aqui fala da quinta onda. Que, caramba, que livro incrível. Assim, a escrita do autor é fantástica. Eu tô apaixonado por esse livro. Depois eu falo mais sobre ele no meu videozinho. Tô adorando, adorando. Eu quis essa edição em inglês, porque eu achei ela linda também. E eu quero também ler mais livros na língua original. No idioma original, porque eu acho que é mais rico. Você consegue captar mais a essência do autor, enfim. Mas acho que isso é besteira, cada um. Mas depois eu falo mais sobre esse livro. Pois é isso. É só pra dizer a vocês que eu estou aqui, não abandonei. É só questão de tempo mesmo. Mas em breve tá saindo ótimos vídeos para vocês. Tchau, tchau, galera.